Olá pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui como que eu troquei a manopla da marcha do Celta, manopla de câmbio. Então essa aqui é a manopla antiga, ela estava danificada, ressecada aqui, então eu comprei uma nova e troquei. Essa é uma manopla nova, ela é paralela, paguei R$12,50 e essa aqui é a manopla antiga. Então ela é assim, pra retirar ela, eu puxei ela pra cima, ela já estava frouxa e ela saiu fácil porque ela está ressecada. Ela está muito ressecada, então ela saiu, essa parte de plástico aqui de borracha ela saiu e essa parte aqui ficou fixada no eixo do câmbio, naquele ferro. Então, o que eu fiz? Eu peguei um alicate e fui torcendo ela e puxando pra cima até ela desencaixar do ferro, do eixo da marcha do câmbio. E assim que eu puxei pra cima, tirei o ferro e coloquei a nova. Só que a nova é colocada da seguinte forma, você direciona já a posição que fica o mostrador, a posição exata, coloca no ferro sem rosquear porque ela não é de rosca. Aqui vocês podem ver que dentro dela existem umas garrinhas que se você rosquear ela vai acabar perdendo a ação. Então, você não pode rosquear, então você coloca, posiciona o mostrador na posição certa, coloca no eixo e bate com a mão em cima entrando de forma vertical. Não pode rosquear forçando pra baixo, tem que colocar na posição o mostrador e bater até chegar no limite. É isso aí, cara. É isso aí, bem simples, gente. Muito fácil. Então, quando você comprar a peça, pra reposição a peça vai vir montada assim. Essa parte de plástico ela é fixada dentro da peça, dentro da manopla. Então, quando você comprar, você vai receber a peça assim. Desta forma aqui. Ela vai vir assim, pra você colocá-la direto assim. É isso aí, galera. É muito simples e muito fácil. Qualquer dúvida aí, pode deixar um comentário que a gente pode ajudar. Valeu!